Música Então nós vamos cantar uma música que é um agradecimento Pai amado, eu estou feliz da vida Vamos lá? Música Música Pai amado, eu estou feliz da vida Pela acolhida que este lar me ofereceu Aqui cheguei numa tristeza encontrada E foi aqui que o amor me aqueceu Estas portas me abriram com carinho E mãos amigas se estenderam para mim Aqui aprendi que ninguém está sozinho E que nos alimentas com amor sem fim Aqui eu conheci o perdão e a fé bendita E na tua luz infinita Aqui eu renasci na luz de Jesus Cristo E não vou me esquecer disto Pois agora eu sou cristão Os amigos que hoje tenho nesta casa Me ajudaram a ter paz E ser alguém Hoje a felicidade extravasa O aconchego deste lar me faz tão bem Já faço parte da equipe Já faço parte da equipe socorrista E saio da equipe E saio a campo estendendo a minha mão Não mais preciso procurar o analista Não tenho mais enxaqueca e depressão Aqui eu conheci o perdão e a fé bendita E na tua luz infinita Abrandei meu coração Aqui eu renasci na luz de Jesus Cristo E não vou me esquecer disto Pois agora eu sou cristão Aqui eu conheci o perdão e a fé bendita E na tua luz infinita E na tua luz infinita Abrandei meu coração Aqui eu renasci na luz de Jesus Cristo E não vou me esquecer disto Pois agora eu sou cristão Pai amado Eu estou feliz da vida É isso É isso Esta felicidade Ela vem de dentro É uma alegria muito grande É... Vamos cantar Vamos cantar Intuição Vamos cantar Olha eu quero Deus Jesus Jesus Vem pertinho da gente E como Deus Cuida de nada Ela chega Ela chega Tão sublime Docemente E na mente É tão rosa A lembrar Vai voando Vai voando Tua manhã Sutilmente O conselho O aviso A nossa verdade Nos avisa Do ferido Inimente Pra que a frente Para a hora E o lugar Nos alerta Para o arco Inconsequente E ajuda Lutará Para a gente Não pecar No trabalho No passeio Ou no lar Na cidade Pra dirigir Prudentemente A conselha Para a gente Para apagiar É a essência Da consciência Da luz natural Nas ações De caridade Tão semelhantes Os visantes Não devemos Tão semelhantes Tão semelhantes Tão semelhantes Tão semelhantes Para pinturas Esculturas Esculturas Melodias Tão semelhantes 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 os nossos amigos e irmãos aqui presentes, quem é o Grupo União e Harmonia, de onde vem esse trabalho que nós realizamos aqui no bairro da Frenesia do O, em toda a cidade de São Paulo. Esse trabalho com a musicoterapia espiritual vem deste Grupo Vocal União e Harmonia, o qual nos trouxe todas essas músicas que cantamos, que apresentamos. Roberto Ferreira é um médium que recebe essas músicas intuitivamente. E lá em 2010, nós nos apaixonamos por esse trabalho, através de um CD que uma componente do Grupo Vocal Vozes de Betânia trouxe para o grupo. Foi dali que nós começamos a cantar as músicas com teor espírita. E essas músicas, elas transformam o nosso coração, transformam a nossa vida. Assim foi como eu me senti quando eu me deparei com aquele CD, que tinham várias músicas lindas, né? E quando nós começamos a cantar, desenvolver esse trabalho, conhecemos o Roberto Ferreira, fomos até a casa dele, escolhemos algumas músicas, gravamos o nosso primeiro CD e depois... E logo em seguida, nós gravamos o nosso segundo CD. E logo no início deste ano, eu gravei o terceiro CD do Grupo Vocal Vozes de Betânia. Todas essas músicas, elas têm um teor muito espiritual, que nos ajuda muito em nosso dia a dia. Essas músicas, elas transformam o nosso coração. Conforme vamos cantando, conforme vamos aprendendo essas canções, algo dentro de nós vai mudando, né? E ela contribui muito para que a gente pare para pensar um pouco no que estamos fazendo da nossa vida, os caminhos que nós estamos seguindo. É da onde que a gente pode buscar esse reforço, essa ajuda. Então, todas essas canções mudaram muito a todos nós. Hoje o nosso grupo está com... posto por 19 componentes. Euclides foi a última pessoa a chegar no nosso grupo, trazendo este grande presente para o grupo, que é esta divulgação que ele faz através desse trabalho. Vou falar um pouquinho do Evangelho de Luz, que é um grupo também que eu conheci nesta jornada, que a gente, através do trabalho com a musicoterapia, saímos pelo mundo e conhecemos muitos cantores, muitos irmãos palestrantes. A gente fica conhecendo que tamanho que é este leque do Espiritismo dentro do nosso país. E isso me enche o coração de alegria, porque nós não podemos mais caminhar sem estar com o nosso Mestre Jesus. Então, essas músicas, esse trabalho, me trouxe muitos amigos muito importantes, que me ajudam muito em todos os meus dias. E o nosso grupo, o Evangelho de Luz, também é um grupo que fazia parte de um outro grupo que a gente conhecia. E hoje eles estão, formaram este grupo de amigos, de irmãos, de família. E eles saem por este mundo fazendo um trabalho divino e maravilhoso. Eu sempre quis tê-los conosco, para que a gente pudesse cantar, trazer um pouquinho desse trabalho. E eles trazerem o trabalho deles para nós. E nunca dava certo. Graças ao meu bom Deus, hoje foi possível que isso tudo fosse realizado. Foi um dia glorioso, maravilhoso. Não vai parar por aqui. Teremos outros, se Deus quiser. Alguns amigos que queriam estar conosco hoje, que por algum motivo não puderam aparecer. Logo, logo a gente faz outro. Um outro evento. Vamos trazer de novo o grupo vocal União Harmonia, para poder trazer as mensagens para vocês. Porque aqui dentro da Freguesia do Ó, muito pouco eu ouço falar, né? Muitas equipes, muitos grupos cantando. Mas um grupo que leva realmente a mensagem espírita, são poucos. Eu acho que nós temos que fortalecer esse lado. Eu fico muito feliz de fazer parte deste grupo, deste trabalho. E agradeço imensamente a todos que nos ajudaram e que colaboram com este grupo até hoje. Gratidão, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.